Basta chegar o período de recebimento junto às agências bancárias que estelionatários começam a agir. E dessa vez, a vítima foi uma senhora de 51 anos moradora no bairro Primavera, que teve um prejuízo de quase 2.500 reais depois de ter sido abordada por um falsário no interior de uma agência bancária de Barretos, quando teve seu cartão preso junto ao terminal no momento em que ela efetuava uma transação. No golpe, conhecido como chupacabra, o cartão bancário da vítima fica preso no terminal. E sem conseguir retirá-lo, a vítima é abordada pelo estelionatário, que oferece ajuda ligando de seu celular para um falso 0800 do banco. E a partir daí, a vítima, acreditando que esteja falando com um funcionário do banco, passa para essa pessoa todos os seus dados e também de sua conta, deixando a agência na certeza de que seu cartão foi bloqueado. Em posse dos dados da vítima e também da conta, os estelionatários realizam compras depósitos, transferências e pagamentos, causando o grande prejuízo que só podem ser evitados se as pessoas tomarem maiores cuidados, como explicou o presidente do Sindicato dos Bancários, Alencar Theodoro. Infelizmente, para a gente que tem a informação, para a gente que domina um pouquinho a informática, a gente acha até que é um golpe até besta, um golpe simples de ser dado. Mas para a pessoa idosa, para a pessoa que não tem contato com o sistema digital, esse tipo de pessoas, elas chegam já com o sistema nervoso abalado na porta da agência. Eu acho que o que tem que ser feito é as pessoas que não têm essa facilidade, pedirem para algum familiar, um filho, geralmente é pessoa idosa, um vizinho, não ter vergonha, pedir para essas pessoas acompanhar até a agência e ajudarem no saque. Porque realmente daqui para frente, isso sempre teve nas nossas vidas, as pessoas bandidas, as pessoas aproveitadoras, que usa da inocência das pessoas, principalmente das pessoas com menos informação, com um grau social um pouco inferior, essas pessoas têm mais necessidade e elas aproveitam disso. Então, o conselho que a gente dá é para que chegar, e não ir sozinho na agência bancária, procurar ir com alguém, procurar tirar informação com segurança. Se tiver uma segurança lá no cantinho, fala para o segurança. Oh, aquele funcionário lá, é daqui da agência mesmo? Posso confiar nele? Não é vergonha perguntar. Então, o recado que a gente deixa é esse e também aí, com certeza, a polícia, o sistema de segurança municipal da cidade e do Estado, estão correndo atrás e vão pegar esses falsários aí. Outro golpe que tem feito muitas vítimas reside nos empréstimos pela internet, onde os estelionatários prometem depositar o valor solicitado em empréstimo na conta da vítima, somente depois que foram efetuados alguns depósitos em contas que eles remetem. E neste caso, Alencar Teodoro lembrou que nenhum banco solicita depósito por parte de quem precisa de empréstimos. Se você está precisando de um empréstimo, a pessoa que tem que te enviar o dinheiro. Então, fica atento. É o recado que a gente deixa aí.